Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje a gente vim conversar com vocês porque vocês adoram os vídeos conversando, né? Então nesse vídeo de hoje vim contar pra vocês muitas coisas boas, outras não muito boas mas é assim, a nossa vida é feita de altos e baixos, temos que aproveitar cada momento e eu vim compartilhar cada um deles com vocês. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, é muito importante o seu like no nosso vídeo pra que o YouTube recomende nosso vídeo pra outras pessoas que também precisam escutar tudo aquilo que eu vou falar. Então, muito obrigada já e bora pra mais um vídeo. E bom, gente, vou começar aqui falando pra vocês uma notícia super boa, sim gente, uma notícia super boa que já passamos um mês sem os medicamentos. Sim, gente, passou muito, muito rápido. E primeiramente, eu sou muito grata a Deus, né? Por Ele tá me dando força e tá me ajudando a superar tudo, sabe? Não tá sendo fácil, já conto logo pra vocês, não tá sendo fácil ficar sem os medicamentos. Às vezes eu me sinto um pouco mal, às vezes eu me preocupo, eu fico assim Meu Deus, será que eu vou ficar bem? Será que eu vou ter que tomar os medicamentos de novo? Será que eu vou ter que ir no hospital? Gente, tem vezes que eu fico mal, sabe? Tem vezes que eu não fico bem. Então, assim, às vezes eu fico um pouco preocupada. Mas, assim, é vencendo um dia de cada vez, né? Então, assim, vou vivendo um dia de cada vez, sem tentar me preocupar com amanhã. E tô tentando, assim, aos poucos, né? Lidar com toda essa situação. Como eu falei pra vocês, nesse tempo todo que eu tomei os medicamentos, eu estudei muito sobre ansiedade, depressão, bipolaridade. Eu estudei muito sobre isso. Então, assim, hoje eu tenho um pouco do conhecimento do básico, né? Vamos dizer que eu tenho um pouco de conhecimento básico sobre isso. E aprendi muitas técnicas pra poder superar isso, né? Então, por exemplo, uma das técnicas, né? Que, gente, pra mim é maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria aprender essa técnica, que é a técnica do acalme-se, né? Que eu já falei em vários outros vídeos, que é uma técnica que me ajudou demais. Gente, falo pra vocês, me ajudou muito essa técnica do acalme-se. Em momentos, assim, de crise mesmo, eu escutei. Eu fiz igual a médica ensina, que é uma doutora psiquiatra. Que eu fiz igual ela ensinou, passo a passo, e eu me acalmei. E eu logo voltei em mim. Então, assim, é uma técnica muito fácil, muito simples, né? Que já mandei pra algumas pessoas lá pelo Instagram, que perguntaram pra mim, Bia, manda pra mim a técnica do acalme-se, porque eu tô desesperada, eu tô precisando muito de alguma coisa que me ajude. Mandei lá no Instagram. Desculpa, gente. Porque minha garganta tá seca. Então, assim, mandei lá no Instagram pras pessoas que pediram, né? E também deixei no vídeo o link. Vou ver se nesse vídeo também eu consigo colocar o link aqui na descrição da doutora ensinando a técnica do acalme-se. E bora lá, gente. Como que eu tô me sentindo nesses um mês sem os medicamentos? Tá sendo fácil? Não tá sendo fácil, gente. Tá sendo muito difícil. E, assim, passei muitos dias boa. Acho que eu passei, assim, 15 dias, 20 dias bem. Sem sentir nada, nada, nada. Sentia nada. Até que eu comecei a ter um pouco de ansiedade. Tipo, dependendo, né, do que tivesse acontecendo na minha vida, eu me sentia muito ansiosa. Se tivesse alguma coisa importante pra me fazer e uma coisa, assim, que eu tenho enfrentado muito é o medo de sair de casa. Sim, gente. Tenho enfrentado isso. Quando tem alguma coisa pra me fazer fora de casa, eu fico com medo. Eu penso que eu não vou conseguir, que eu vou ter uma crise. todas aquelas coisas que a nossa mente vem tentando nos sabotar, né? Então, eu fico pensando, meu Deus, vou passar mal. Se eu sair de casa, vou passar mal, vou ter alguma crise. E eu vou fazer o quê? Quem vai me ajudar? Eu vou pedir ajuda pra quem? Então, assim, fica isso na minha mente. E o que que eu faço? Ah, Beatriz, você fica em casa? Não, gente, eu vou. E isso pra mim tá me ajudando muito. Mesmo com medo, eu vou lá e faço. E o que que acontece? Eu tenho crise? Não, não acontece nada, gente. Você vê que é só isso aqui, ó. Só isso aqui na nossa mente, tentando nos sabotar de todo jeito. Então, assim, quando eu tô com medo de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Igual esses dias pra trás, eu precisava ir no dentista, né? Tava com... com... doendo muito um dente. E aí eu precisava fazer uma restauração. E aí eu precisava ir nas clínicas, aqui perto de casa, saber quanto que custava uma restauração no dente. E aí eu pensava, quando eu pensava aqui em casa, que eu tinha que ir em cada clínica, perguntar, eu ficava assim, meu Deus, eu vou passar mal, não vou aguentar. Não vou aguentar em todas as clínicas, eu vou passar mal, eu vou ter uma crise, eu vou ter alguma coisa. Gente, eu fui em mais de sete clínicas perguntando o preço. E na última que eu fui, foi aonde eu fiz. E eu fiquei, ó, horas esperando lá. E não tive nada. Não tive nada. Então, assim, uma coisa que vem me ajudando muito é o quê? Ah, você tá com medo? Vai lá e faz. Faz logo, porque já acaba logo. esses cabelinhos aqui voando. Tentar falar um pouquinho mais baixo, porque eu começo a falar alto, a minha garganta começa a arder. Então, assim, gente, uma dica que eu dou pra vocês, né, que quando vocês estiverem com medo de fazer alguma coisa, vai lá e faz, mesmo com medo. Tipo, você vai ver que depois que você fizer, você vai parar pra pensar e falar, nossa, eu tava com medo disso. era isso que eu tava com medo, era isso que eu tava me assombrando tanto. Tipo, vocês vão ver que não vale a pena ter esse medo, né? Então, assim, faça, gente, faça mesmo com medo. Não deixe que o medo te domine. Jamais, jamais deixe seu medo te dominar. E também, gente, o que que tá me fazendo estar tão bem? Estou fazendo terapia novamente. Eu tinha falado pra vocês há algum tempo que eu não tava fazendo mais. Esse vídeo vai ser difícil. Eu vou lhe pegar uma água, gente. Voltei. Então, assim, gente, o que tem me ajudado muito também são as terapias. E eu passei, acho que foi dois ou três meses sem fazer terapia. E agora eu voltei a fazer, gente, com uma profissional maravilhosa. Sério, gente, ela é uma pessoa incrível, sabe? E tem me ajudado tanto. quando eu termino a terapia, eu tenho vontade de fazer tudo. Gente, ela te dá um ânimo, sabe? Ela consegue te mostrar que dentro de você existe uma pessoa incrível que consegue tudo, que essa doença é desse tamanzinho comparado quem você é. então, assim, gente, ela é uma pessoa incrível, sabe? O nome dela é Gisele, ela é psicóloga e quando eu comecei com ela, eu comecei no presencial. Ela tem a gente aqui em Goiânia e ela tem lá o consultório dela e aí eu comecei a ir no presencial. e confesso pra vocês que eu gostei muito. Primeira vez que eu fui, eu gostei muito. Eu fui junto com a minha avó porque eu não sabia onde que era e também tinha medo de ir de ônibus. e a segunda vez que eu fui, eu já fui sozinha e, gente, a segunda sessão eu chorei tanto, tanto porque, gente, tava acontecendo tanta coisa na minha vida que eu cheguei lá e ela perguntou pra mim como que tinha sido a minha semana e eu fui contar pra ela tudo o que tava acontecendo e tava, assim, acontecendo um turbilhão de coisas na minha vida e eu chorei, 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 chorei e quando eu saí de lá eu saio, assim, leve, sabe, descarreguei tudo. Sessão do descarrego. Gente, descarreguei tudo. E, assim, gente, ela, tipo, sabe, gente, eu acho incrível essa profissão. Incrível mesmo. Eu acho que se tivesse, perguntasse pra minha Beatriz, o que é que você queria ser? Eu queria ser psicóloga. Porque, gente, parece que eles têm resposta pra tudo. Sim. Todas as respostas que vou, todas as perguntas que você tem, ela tem uma resposta pra te dar. Sim. E é muito bom, por quê? Porque além do atendimento que eu tenho com ela, eu tenho ainda ela no meu WhatsApp. então, assim, ela fala, olha, precisou de alguma coisa, manda mensagem pra mim, porque você não tá sozinha. E, nossa, só de falar isso, chega a dar uma aquecida no coração. Porque, quando você tá, assim, num estado, assim, deprimido, você tá, assim, triste, angustiado, não tem ânimo pra fazer nada, o que você quer é uma pessoa que te entenda e que olhe pra você e fale, assim, olha, eu tô com você. Pro que precisar, é só mandar mensagem. Ai, gente, isso aquece o nosso coração. É tudo que a gente quer ouvir. É tudo que a gente quer ouvir. Então, então, assim, ela é uma pessoa incrível, uma ótima profissional, e eu super indico ela. Se você, por um acaso, tá procurando uma psicóloga pra você, ou, sei lá, você tem uma psicóloga, não tá satisfeita com o atendimento, não tá dando certo pra você e você quer conhecer o trabalho da Gisele, me chama lá no Instagram que eu passo pra vocês o contato dela, né, inclusive, eu acabei de sair de uma sessão, por isso que eu tô falando pra vocês, gente, quando você sai de uma sessão, você tem vontade de fazer tudo, porque eu acabei de ter uma sessão com ela, hoje eu tô fazendo online, tá, gente, por isso que eu tô falando pra vocês, se vocês quiserem conversar com ela, ela também faz atendimento online, tá bom? Inclusive, eu tô fazendo atendimento online, porque eu não tô conseguindo ir lá na clínica, porque à tarde eu fico com a Isabela e eu tenho um horário de buscar, de levar o Isaac e de buscar o Isaac. Então, eu tenho medo de ir na clínica e me atrasar, porque eu vou de ônibus, é um pouquinho longe, então eu tenho medo de me atrasar e o Isaac passar da hora ou eu passar da hora ou a Isabela, então, assim, é muitos porém. Então, quando eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eles dizerem, eu não vou conseguir tá indo no presencial, então ela falou, tudo bem, a gente faz no online. se você não tiver satisfeita com a nossa sessão online, a gente volta pro presencial, mas gente, o online também super dá certo, por quê? Porque ela te liga pelo WhatsApp e vocês vão conversar, então assim, a única coisa que você precisa é de um ambiente em silêncio, e você e ela tá conversando. Então assim, pra mim tá dando super certo o online e nesse momento tá sendo muito importante pra mim a sessão de terapia, gente, porque às vezes eu falei pra vocês, né, que eu ando muito desanimada de gravar os vídeos aqui do canal, que às vezes eu não tenho tanta animação e quando eu falo pra ela, eu falo tudo isso pra ela, né, que eu não tô muito animada pra fazer vídeo, que eu fico ali pro cara... Meu Deus, tem algum bicho ali mexendo no pé de pau, por isso que toda hora eu tô olhando. Então assim, eu converso com ela e ela super me entende, sabe? Ela fala pra mim, fala pra mim pensar o que eu posso fazer pra melhorar, pra mim fazer aos poucos, nunca fazer demais, sempre fazer aos poucos, pra mim ver o que que é que tá faltando na minha rotina, que eu preciso melhorar e tudo, tudo que eu consigo fazer é uma vitória. Eu acho muito engraçado, sabe? Hoje eu falando pra ela que eu tinha conseguido gravar dois vídeos na semana pro canal e ela ficou super feliz, ela, uhul, ela é muito bom, parabéns, já é bom demais, eu fico assim, não é bom demais ainda, eu fico assim, ainda não é o bom, não é o suficiente, teria que ter sido mais vídeos, mas tudo bem, fiz dois, tá no canal, então tudo bem, mas assim, ela faz a gente valorizar o pouco que a gente faz, por exemplo, ah Beatriz, eu não tô bem, eu não tenho ânimo pra arrumar minha casa, mas eu consegui lavar a louça e manter a pia limpa, uhul, você conseguiu, é isso aí, parabéns pela sua vitória, e às vezes a gente acha que isso não é uma vitória, mas é uma vitória, então, é muito bom, gente, vou falar pra vocês que a terapia tem me salvado, salvado mesmo, e uma coisa, gente, que eu quero falar pra vocês, muito importante, não deixe de tomar os seus medicamentos, por causa do que, da minha história, tá bom? Eu tava muito pensando nisso esses dias, né, que eu falei pra vocês que eu não tô tomando mais os medicamentos, e que mesmo sem tomar os medicamentos, eu me sinto bem, só que eu falo pra você, você que toma medicamento, continue tomando medicamento, não pense que você parando de tomar o medicamento, você vai melhorar, você vai se sentir melhor, não pense em isso, gente, porque cada caso é um caso, eu tive que parar os medicamentos por conta da gestação, e foi orientado pelo meu médico, e é porque muitas pessoas, quando eu falei, quando eu falei que tinha parado de tomar os medicamentos, muita gente aqui falou, Beatriz, você não pode parar de tomar, que esse médico seu é louco, que o médico não pode tirar o medicamento de uma vez, e, gente, ele é médico? eu não sei nem o que eu falo pra vocês, porque ele é médico, ele é psiquiatra, e antes de você ser psiquiatra, você já é médico, né, porque o psiquiatra, ele é um médico clínico geral, depois que ele se torna médico de clínico geral, ele se especializa em alguma área, e ele se especializou em psiquiatria, então, assim, eu vou questionar o médico, eu vou falar pra ele, não, doutor, não, não vou parar de tomar meus remédios, não, vou parar de tomar, não, porque não é assim, gente, então, assim, foi ele que tirou, ele me explicou, tudo bonitinho, porque que ia tirar, o que que aconteceria se eu continuasse tomando, então, assim, não parem de tomar os medicamentos de vocês, porque vai ajudar vocês, o medicamento me ajudou muito enquanto eu tomei, e agora que eu não tô tomando, teve aí um efeitozinho, teve aí esse efeito, né, da falta dos medicamentos, mas eu sabia que isso ia acontecer, né, eu sabia que uma hora o meu corpo ia perceber que eu não tô mais tomando os medicamentos, então, por isso que eu tive crise, né, foi uma mini crise, né, eu comecei a querer ter uma crise, e eu logo fui correr pra fazer as coisas, fui fazer a técnica do acalmo, coloquei um louvor, tirei o foco do que eu tava pensando, uma coisa também que me ajudou muito, gente, uma coisa, assim, também que me ajudou muito, foi escrever no papel, tudo o que eu tava sentindo, por exemplo, você discutiu com alguém, ficou com muita raiva, e a raiva não nos faz bem, então, você pega um papel, pega uma caneta, escreve tudo, tudo o que aconteceu, o que aconteceu, o que que te falaram, o que que você falou, o que que você tá sentindo, por que que você tá sentindo mal, que você tá com crise, o que que você tá sentindo na hora da crise, o que que aconteceu, escreva tudo nesse papel, gente, isso, tipo, tira um peso, de nós, eu fiz isso, um dia que eu passei mal, e eu passei mal, porque, eu, acho que eu tava, fiquei chateada com alguém, por algum motivo, e aí, eu escrevi tudo no papel, porque parece que fica me corroendo, aquela coisa aqui dentro de mim, e aí, eu escrevi tudo no papel, o que que tava acontecendo, então, assim, gente, é, eu sentindo tudo isso, sabe, não tava me sentindo bem com isso, e aí, eu escrevi tudo no papel, o que que falaram pra mim, o que que eu respondi, o que que eu me sentia, quando falava assim comigo, escrevi tudo, 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 e quando eu terminei de escrever, pronto, aquele sentimento ruim ali dentro de mim, já tinha passado, e aí, você pode pegar o papel, e queimar, pra ninguém ver, pra ninguém ler, você pode queimar o papel, então, assim, gente, é, pra quem sofre de ansiedade, depressão, qualquer transtorno mental, tem que saber técnicas, né, tem que estudar técnicas, tem que procurar saber, o que fazer na hora da crise, o que fazer quando você não estiver sentindo bem, quando você estiver desanimado, e, vou contar uma coisa pra vocês, né, vou contar só pra vocês, porque é vocês que me acompanham sempre, né, mas, no último vídeo, que eu conversei com vocês, falando pra vocês, que eu tava, muito desanimada, de fazer vídeo, né, que eu não, não tinha animação, nem pra fazer as coisas de casa, e eu vou contar pra vocês, o porquê, né, muitas pessoas, assim, é, criticaram, né, porque, não pode faltar essas pessoas, né, mas, conversando, né, junto com a minha psicóloga, ela falou pra mim, que eu estou entrando, em uma fase depressiva, né, pra quem não sabe, pra você que é novo aqui no canal, e não sabe, eu, fui diagnosticada, com, transtorno bipolar tipo 2, então, o que que acontece, você tem, você passa uma fase, eufórica, e você passa uma fase depressiva, e, infelizmente, eu estou passando por essa fase depressiva, então, assim, quando você entende, o que que você tá passando, é muito mais fácil, por quê? Porque você consegue entender, você fala, nossa, é por isso que eu tava me sentindo assim, é por isso que eu tô desanimada, é por isso que, não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de ir pra lugar nenhum, só tenho vontade de ficar deitada, na minha cama, tá ali sozinha, essa é a minha vontade, mas, não é a minha vontade que prevalece, eu tenho duas crianças pra cuidar, eu tenho uma casa pra cuidar, e, eu não deixo, essa vontade me dominar, então, assim, não tô me sentindo bem, mas, vou lavar a louça, não tô me sentindo bem, vou varrer uma casa, não tô me sentindo bem, vou lá no mercado, e, assim, gente, eu vou, forçando o meu corpo, a fazer aquilo que ele não quer, então, assim, é muito chato, quem julga, sabe por quê? Quem não sabe o que que tá acontecendo, e, assim, a gente sabe, o quanto, o quanto é triste, uma pessoa em depressão, é muito triste, tava esperando o caminhão passar, a Isabela tá aqui, tá um pouquinho enjoadinha hoje, que hoje eu levei ela no posto, ela tomou duas vacinas, foi? Tomou duas vacinas, uma em cada braço, e ela tomou, uma das vacinas foi a da gripe, e a outra foi a da covid, e aí, eu tá com o bracinho aqui doendo, tá aqui um pouquinho quentinha, daqui a pouquinho eu vou dar uma antipirona pra ela, mas é isso, gente, o que eu tinha pra falar pra vocês é isso, falar pra vocês, o que que tá acontecendo na minha vida, como que tá sendo, essa fase, seus medicamentos, mas graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, eu tenho enfrentado cada uma delas, e eu tenho vencido, nunca precisei ir no hospital, por causa de crise, nunca saí desesperada, por causa de crise, né, o Kelvin nunca faltou um dia de trabalho, por minha causa, então assim, graças a Deus, Deus tem me dado força, pra superar cada dia, e cada dia é uma vitória, né, graças a Deus, tô fazendo as terapias, pra você que quer conhecer, o trabalho da Gisele, me chama lá no Instagram, que eu mando pra vocês o contato dela, ela é uma pessoa maravilhosa, conversa com ela direitinho, que ela faz um bom orçamento pra vocês, faz um preço super legal pra vocês, e gente, nunca, nunca é caro demais uma psicóloga, eu falo isso pra vocês, eu acho que todo, todo mundo deveria fazer terapia, eu acho que se todo mundo fizesse terapia, a gente moraria num mundo muito melhor, então assim, façam gente, façam, é um dinheirinho ali todo mês, mas vale muito a pena, muito a pena mesmo, e, tô passando por essa fase difícil, nessa fase depressiva, infelizmente, né, é, tô propícia a isso, sabia que uma hora eu teria que passar por isso, mas não sabia que seria tão difícil, mas, tô vencendo, tô lutando, e dia após dia, eu vou lutar cada dia mais, então é isso, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pelo apoio, deixa aqui nos comentários, né, se você tem alguma dúvida, que você queira saber, deixa aqui nos comentários, que eu respondo cada um de vocês, se você quer um número também, da Gisele, não, não tem meu Instagram, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar mandar pra vocês, e é isso gente, é uma luta diária, mas se Deus quiser, a gente vai vencer, muito obrigada pelo carinho de vocês, um beijo no coração, e até o próximo vídeo.